Graças a Pai, nós vamos agora juntos aqui cultuar com o nosso Deus, já nos preparamos, tiramos um momento aqui de oração, não um momento de contrição, de confissão de pecado, de Deus, e agora queremos cultuar com o nosso melhor. Para iniciar esse culto, eu gostaria de fazer a leitura de um salmo, um salmo 34, um salmo de Davi, e eu vou ler do verso 1 ao verso 9, que logo após estaremos cantando aqui ao nosso Deus. Salmo 34. Diz assim a palavra de Deus, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca, minha alma fará-se gloriar no Senhor, os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Ó, magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus pecados. Eles olharam para mim e foram iluminados e suas faces não foram envergonhadas. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. Ó, provai e vejo que o Senhor é bom, abençoado é o homem que confia nele. Ó, temei o Senhor, vós, seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Irmãos, que possamos juntos aqui, com base no verso 3, magnificai o Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Como? Com hinos e com as suas. Se você puder, você pode ficar de pé e juntos vamos adorar o nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Graças e paz. Estamos mais uma noite na presença do nosso Deus, para exaltar o nome de Ele, para render toda alma e toda glória, pois Ele é merecedor. Que possamos, agora, cantar a nosso Deus com toda a devoção do nosso coração. A primeira canção fala do Santo, Santo, Poderoso, que era e que é e que há de mim. Volvemos ao Senhor. Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a Ti. Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a Ti. Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a Ti. Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a Ti. Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. Nosso Senhor sempre será Deus. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. O poder e os saberes, a honra, é tão digno, eu me prostro a Ti. Aleluia! 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 Aleluia, a Ti, Deus trino, poderoso Deus, que está presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Aleluia, a paz e a paz. Deixa um momento de dízimos e oférias. Se você veio então preparado para prestar com a zenda, você pode realizar. Gostaria de ver o texto de 2 Coríntios, 2 Coríntios Apóstolos da Igreja de Coríntios. Capítulo 9, verso 7, verso 8. Eu sempre leio e acredito que esses três capítulos, do 8, 9 e o 10 dessa 2 Coríntios, ele retrata no Novo Testamento, como deve ser administrado pelas igrejas, todas as ofertas e dízimos da casa do Senhor. Então, verso 7, verso 8 do capítulo 9, diz o seguinte, de cada homem, de conforme propôs no seu coração, não com a vontade ou por necessidade, porque Deus ama o alegre do homem. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência e todas as coisas, abundem-se em todo o bom trabalho. A Juliana estará passando o nosso portório. Você pode, então, estar ofertando. Você que nos assiste, e esteja impossibilitado, vivemos ainda uma pandemia, alguns ainda estão de quarentena, você pode estar fazendo aqui pelas plataformas digitais. Os nossos dados bancários, com o nosso nome, da Igreja IPR em Mogi das Cruzes, o CNPJ, que é o nosso PIX, você que não sabe o que é PIX, é a nova transação bancária, né? Cai na hora, independente do dia, do horário, não está facilitando e não tem taxa, né, sobre essas transferências. Nosso CNPJ é o 39799-944-1000 contra, dígito 0,5. Nosso banco é o 290, PagSeguro, a nossa agência é o 1000 conto, também, 0001, e a nossa conta corrente é 166, 165, 36, dígito 5. Então, está aqui o nosso, nossos dados. Amém? Que Deus abençoe a cada um, a cada alegre doador. Vamos ao texto, vamos buscar o nosso Deus na sua palavra, trabalharemos aqui, como já é de costume, né, como uma boa igreja batista reformada, trabalharemos positivamente. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21 ao verso 28, serão os versículos, serão os versículos que lemos aqui hoje, abordar, trabalhar, ler, explicar e aplicar em nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo, Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ela e seus discípulos, pediram-lhe, dizendo, manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Verso 24, Mas ele, respondendo, diz, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, e adorando-o, diz, Senhor, socorre. Verso 26, Ele, porém, respondeu, Não é bom tomar o tom dos filhos e lançá-lo aos cães. Verso 27, Ela disse, Verdade, Senhor, ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E verso 28, e último, Então, respondendo, Jesus disse, Ó mulher, grande era a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Até aqui. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor, mais uma vez. Peça que o Pai esteja nos concedendo entendimento, clareza, em toda exposição desse texto. Senhor nosso Deus, agradecidos, estamos aqui juntos neste culto solene ao Senhor, aonde a tua graça é presente sobre as nossas vidas, onde a tua graça está aqui sobre nós, através do Santo Espírito de Deus, a qual recorremos, Pai de amor, que este trabalhe nossos corações, em nossas mentes, esclarecendo os nossos olhos, mas principalmente, Senhor Deus, que as nossas vidas sejam santificadas, transformadas, pelo poder da sua palavra. Esteja conosco, ó Senhor, trabalhando, que as suas palavras sejam como flechas lançadas aos nossos corações, que a sua palavra seja gravada, com o seu dedo, ó Senhor, dentro de nós. Pai, nos conceda esta graça, nos conceda, Pai de amor, o teu benefício, mais uma vez. E que eu aqui, Pai, este homem que fala, fale da parte do Espírito, e não do homem. Que a minha vontade seja totalmente, agora, eliminada, e apenas a vontade do Senhor, e a do Santo Espírito, da verdade, e reino, e prospere. Muito obrigado, Senhor, e agora sim oramos no nome santo do Seu Filho Amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto, conforme o evangelista Mateus, que retrata a fé de uma mulher canadena. E a Bíblia, sabemos que muito fala sobre a fé. A Bíblia nos relata muitas questões sobre isso, inclusive, já trabalhamos aqui as quartas-feiras sobre a fé, genuíno, o Evangelho segundo Jesus. A Bíblia nos fala sobre uma fé fraca, a Bíblia também nos fala sobre uma fé forte, robusta, uma fé corajosa, uma rica fé, uma fé inabalável, inclusive, encontramos as Escrituras, a firme fé, e também encontramos a fé morta. A fé preciosa, encontramos a fé comum, a fé não fingida, a fé que opera, a fé obediente, e assim a lista é vasta. Irmãos, ele também fala de pouca fé e muita fé. E este texto contém a segunda referência em que Jesus fala sobre uma grande fé. Você, como um bom leitor da Bíblia, já deve ter deparado alguns relatos bíblicos nos Evangelhos, aonde Jesus Cristo exalta e realmente paraleliza, digamos assim, a fé de certas pessoas. Estamos aqui diante de um texto onde a fé é destacada, a fé de uma mulher cananéia. Alguns tempos atrás, há duas semanas, se não me engano, o centurião romano foi abordado aqui, que pedindo pelo seu servo demonstrou uma fé que em Israel não foi encontrada. Em ambos os casos, a pessoa que expressa muita fé era, coincidentemente, um gentil. E o contexto parece implicar que a fé da mulher não só foi para a libertação da sua vida, mas também para a sua salvação pessoal. Mateus 8, verso 10, podemos relembrar rapidamente sobre a fé do centurião. Um gentil, um soldado romano, expressando uma fé que foi digna de admiração do nosso Senhor Jesus Cristo, a fé do centurião. Lembrando do texto, ao ouvir isso, Jesus admirou-os e disse aos que seguiam dívidos da verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E além da fé da mulher, estamos diante aqui, sim, de um milagre, que é essa série de mensagens aos domingos, estamos aqui trabalhando com os milagres de Jesus. As circunstâncias que o acompanham, porém, são peculiares e cheias de interesse para cada um de nós. Vamos pegá-los em ordem e ver o que são e quais são os ensinos, contidos neste milagre. Cada palavra nessas narrativas é rica, meus irmãos, em instrução. Então eu peço, com a graça do nosso Deus, que você esteja atento, absorvendo, aprendendo. E para isso eu te convido a mergulhar no texto, no primeiro verso, o verso 21. Fique com a sua ouvida aberta, anote aí as diferentes palavras e busque o conhecimento do nosso Senhor. O verso 21 diz assim o texto, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e se voltou. O texto já abre dizendo que saindo daquele lugar e nos forçando a uma contextualização. O texto aqui nos induz a saber que lugar é esse que ele estava saindo. Para isso vamos ter que voltar a alguns capítulos. no capítulo 15 se você consultar na sua Bíblia você vai ver um diálogo entre Jesus e alguns escribas e fariseus aonde Jesus está respondendo uma pergunta. O capítulo 15 verso 2 diz Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Então todo o desenrolar de toda a conversa entre Jesus Cristo e esses fariseus está aqui no verso 1 até mesmo o verso 20. Porém o local onde eles estão você vai encontrar no capítulo 14 verso 34 logo após aquela milagrosa caminhada de Pedro sobre as águas Jesus vindo até ele pensar os discípulos que eram um fantasma é neste cenário é após este milagre esta conversa com Pedro que eles atravessam de barco e chegam a região a terra de Jerusalém Jerusalém fica situado a norte de Jerusalém não tão longe mas próximo ali do mar da Galileia então antes do ocorrido aqui antes de entrarmos no milagre da mulher caranéia Jesus Cristo estava na região de Jerusalém e o texto no verso 21 ao qual estamos trabalhando diz saindo daquele lugar desta região saindo de onde estavam ali os escribas e os fariseus perguntando indagando Jesus Cristo então saindo deste lugar nos remete a este contexto era sobre isso que temos que entender que da onde ele estava saindo e o texto ainda diz Jesus retirou-se para este onde tiro e se dom ele havia se afastado meus amados irmãos indo à frente ao mar da Galileia onde você pode constatar no próprio capítulo 14 ele alimentou as multidões antes do milagre com Pedro e depois de cruzar de volta para o palícipe de Genezaré como falei a sul de Cafaraum e norte de Jerusalém digamos com a posição intermediária ele foi imediatamente reconhecido e foi novamente cercado com os doentes aleijados que necessitavam de cura em Genezaré após isso então o texto nos diz e informa que ele foi para uma região chamada Tio e Sidon eram cidades antigas situadas na costa do mar mediterrâneo ao norte e ao oeste da Galileia e elas haviam sido grandes cidades fenícios uma importante civilização que floresceu em Canaã a terra prometida séculos antes de Cristo na época de Jesus a Fenícia já não existia mais e Tio e Sidon fazia parte da província romana na Síria neste mesmo lugar então Tio e Sidon se localizavam na antiga Fenícia hoje atual no caso de Jesus no contexto aqui de Jesus conquistada por Roma é este o lugar onde está o texto nos dizendo nos informando o local de Tiro e Sidon e o verdadeiro motivo não é apresentado no texto porque você pode perguntar por que ele foi para Tiro e Sidon não sabemos ao certo mas sabemos que essa foi a única ocasião veja bem meus irmãos essa foi a única ocasião em que Jesus deixou as antigas fronteiras de Israel ou seja o ministério de Jesus Cristo se limitou na região de Israel e esta é a única vez a única ocasião em que ele vai além dessas fronteiras ou seja em território totalmente gentil além de sua necessidade de refrescar seu físico e o tempo para ficar sozinho com os doze Jesus portanto tinha razões adicionais para este encontro para este lugar que podemos dizer que é um local de refúgio e temporal por que eu digo refúgio? por que Marcos no evangelho sinótico ele traz um paralelo com alguns outros detalhes a gente fala que Marcos é muito simples agora Marcos está trazendo detalhes para nós Marcos capítulo 7 verso 24 faz um paralelo com esse evangelista Mateus diz assim Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sinol olha só entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença neste auge aqui do ministério de Jesus Cristo neste caminhar e desenrolar da história Jesus Cristo já tinha adquirido uma certa fama perante as pessoas então podemos entender que ele queria um certo momento claro para cumprir o propósito de Deus mas aonde ele necessitava de anonimato ele necessitava ficar nesta casa que não se saiba ao certo de quem é mas ele gostaria de não anunciar que ele estava ali presente anonimato era o que ele queria então está aqui Jesus Cristo neste plano de fundo neste cenário numa casa num local onde ele está não querendo mais a multidão querendo privacidade com seus discípulos talvez um momento de oração talvez um momento de descanso que estava aí nessas regiões além das ponteiras de Israel tiro e cidão um território gentil um território não comum ao judeu porque lembre-se um gentil era tido para o judeu como sim, um cão era tido como um impuro e as regiões aonde eles moravam também e Jesus estava onde? neste território considerado para um judeu um território impuro o verso 22 já nos relata sobre uma mulher dizendo assim uma mulher de Cananeia natural dali deste local veio a ele gritando Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada e está sofrendo uma mulher Cananeia isto é uma mulher pagã da região reconheceu Jesus não podemos deixar de inferir a reputação que o Senhor havia espalhado em toda aquela região afinal uma pergunta que devemos fazer antes como essa mulher soube que Jesus estava ali como essa mulher foi até ele a notícia correu e de alguma forma ela soube parece provável que as suas habilidades de cura fossem especialmente comentadas entre as pessoas pois a mulher suplicou a Jesus que curasse a sua filha assim como muitos na região da Galileia e Marcos capítulo 7 dá mais alguns detalhes sobre esta mulher a tal dita mulher Cananeia Marcos 7 26 a mulher esta do texto era greca ela era greca Ciro Fenícia original daquela região eu vindo aqui para a igreja eu perguntei para a minha esposa quem são os capixabos aí era o Espírito Santo o Espírito Santo são os rumos capixabos aqui a mulher era Ciro Fenícia oriunda desta região de origem e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio irmãos esta mulher era uma mulher gentia era uma mulher grega a mulher cananeia de raça Ciro Fenícia provavelmente pelos costumes dessa região deste povo ela era uma provável adoradora de Astaroth uma deusa pagã as outras divindades pagãs que eram populares nessa região umas das os seus rituais para exemplificar e mostrar para os irmãos o que estava ocorrendo aqui eram últimos seus rituais passando por ofertas corporais de terror sexual o sexualismo era o erotismo ligado ao seu culto e fazia dela uma deusa muito adorada aos povos da região porque ela era uma deusa essa deusa Astaroth da fertilidade como é que eles cultuam essa deusa com orgia entregando seu corpo para imoralidades sexuais esta deusa pagã ela é registrada inclusive em 1ª reis capítulo 11 verso 4 verso 5 aonde Salomão Salomão sim Salomão cultuando com as suas diversas mulheres pecou veja comigo o texto 1ª reis capítulo 11 verso 4 verso 5 isso 1ª reis 11 4 e 5 a medida que Salomão foi envelhecendo suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor o seu Deus como fora o coração do seu pai Davi ele seguiu os postes sagrados a deusa dos Sidonios em Moloquio o repugnante deus dos Amonitas a deusa aqui dos Sidonios desta região Síria está inclusa meus irmãos a Staroth então veja uma mulher de uma cultura totalmente pagã uma mulher de cultura aonde adorava deuses pagãos esta é a mulher cananeia e consequentemente a sua filha a sua conduta irmãos aqui porém algo de surpresa para cada um de nós analisando a vida desta mulher analisando em qual contexto lugar ela veio quais eram os costumes indica para cada um de nós aqui arrependimento o fato de ela ter ido até Jesus um mestre um curador judeu indica que ela estava desiludida com a idolatria e a depravação imoral que caracteriza sua religião irmãos não existia o judaísmo não existia o monoteísmo neste lugar pense comigo uma mulher assim como Abraão criado num berço pagão um certo dia sabe sobre um Jesus judeu um judeu como ligado a todos os pagãos todos os gentios como imundos como cães ela pensa existe um judeu que pode lhe curar do nada essa mulher ela rompe todas as barreiras sociais ela rompe todo o conceito que um judeu tinha para com o pagão e ela vai até ele de que forma gritando suplicando Senhor filho de David tem misericórdia de mim uma boa pergunta que você sim deve fazer nesse texto é o que mudou nesta mulher como o texto diz ela era natural dali ou seja quando eu sou natural de uma região eu como o que eles oferecem eu participo daquilo daquilo que é de natureza daquele lugar eu estou inserido nisto o que aconteceu para que essa mulher rouba com todas essas coisas e vá até Jesus mestre Senhor o Filho o Filho de David é uma conduta irmãos onde vira para Jesus ela virou-se do caminho de Satanás e do pecado e foi para onde? para o caminho de Deus e isso significa o que? quando uma pessoa está indo para uma direção e ela converge e vai até Cristo isso nos remete que houve aqui sim uma essência do arrependimento houve essência de arrependimento na vida desta mulher ou seja Deus estava atraindo ela até Cristo a sua vida estava sendo trabalhada o seu coração estava sendo transformado a fé desta mulher já era presente a fé estava ali pulsante movendo ela conduzindo ela até quem? até Jesus Cristo e veja que interessante ela disse as seguintes palavras Senhor filho de Davi quase tudo no clamor desta mulher a Jesus é notável nesse caso o Senhor pode ter acontecido saído da sua boca simplesmente por um tratamento respeitoso mas sabe o que que muda aqui é quando ela diz filho de Davi nós já vimos que este era um título extremamente significativo de Jesus pois no passado este título este nome filho de Davi havia sido havia sido profetizado que da linhagem de um rei que no caso Davi sairia o domínio o poder estabelecido em Cristo Isaías capítulo 9 verso 7 fala sobre um domínio fala sobre um trono a profecia de Isaías 9 verso 7 eles estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso sairá desta linhagem do trono de Davi e estava aqui uma mulher que possivelmente nem contato tinha com as profecias do Antigo Testamento uma mulher que era gentia que adorava outros deuses anunciando o trono de Davi o filho de Davi confirmando ratificando essa promessa tão gloriosa coisa que os próprios judeus criados na palavra natural do Antigo Testamento o sistema de todo judaísmo fazia com que eles negassem Jesus não anunciassem ele como o filho de Davi porém está aqui uma mulher gentia anunciando Senhor filho de Davi o evangelista Mateus faz questão de utilizar esse termo Mateus 1 verso 1 abre todo o evangelho da sua narrativa anunciando o que? Mateus 1 1 Mateus 1 capítulo 1 verso 1 o início do seu evangelho registro da genealogia de Jesus Cristo quem? filho de Davi ainda assim em Mateus capítulo 9 verso 27 os dois séculos a qual anunciaram Jesus olha só saiu Jesus dois séculos que seguiram chamando filho de Davi tem misericórdia de nós e de novo Mateus capítulo 21 verso 9 a sua entrada triunfal o que as pessoas o que as pessoas anunciavam o que as pessoas bradavam ali olha só a multidão que ia diante dele e os que seguiram gritavam Hosanna ao filho de Davi isso era um termo que repetia meus irmãos ao messianismo de Jesus que afirmava que ele era o Messias não temos como saber de que maneira esta mulher pagã tomou conhecimento deste dia de Jesus e veio até mesmo a utilizá-lo não sabemos o texto não me informa mas é interessante o fato de que ela estava disposta a identificá-lo como Messias enquanto tantas outras pessoas em Israel em Jerusalém não o faziam e ela diz ainda mais ela diz tem misericórdia de mim o fundamento da mulher é a prova de sua penitência este anúncio é a prova de que realmente o arrependimento tinha chegado no coração dela ela sabia que não merecia ajuda que era indigna e que a sua única esperança era a graciosa misericórdia de Deus irmãos veja bem o poder dessas palavras o conteúdo que está aqui inserido neste texto uma pessoa para dizer tenha misericórdia a misericórdia é um termo digamos que pesado somente uma pessoa em condições extremas sem mais recursos sem mais meios recorrem a misericórdia ela poderia ter chego até Jesus e falado me ajuda ela poderia ter falado Jesus atende o meu pedido mas não a fala desta mulher é característica de uma pessoa penetrante onde diz Senhor filho de Davi tem misericórdia ela está se colocando em uma posição nula perante Jesus Cristo ela está se colocando em uma posição sem mais recursos perante Jesus Cristo o seu recurso único é a misericórdia contida no mestre contida em Cristo ela recorre a isto essa mulher não veio exigindo nada mas ela veio implorando ela não pediu a ajuda de Jesus com base na sua própria bondade ela chegou ao mesmo eu faço isso eu faço aquilo eu faço aquilo eu faço aquilo eu ajudo os pobres as viúvas não tem misericórdia de mim ela recorre a tudo que está na fonte ela recorre em um atributo de Deus ela recorre a um poder divino e o que eu fico maravilhado com esse texto dos irmãos é esta mulher está dizendo isso agindo desta maneira de que forma como essa mulher chegou a este ponto o que tocou o coração dessa mulher e eu sei irmãos que sabemos disso que a fé em Cristo Jesus somente a fé pode gerar isso uma mulher cananéia clama nosso senhor por ajuda quando descobrimos que ela veio das costas de tiro e se dou como o texto afirma tal oração deve nos encher de surpresa nos ensina nos ensina que é graça não lugar e que todas as pessoas crentes podemos meus irmãos viver em uma família de profetas como hoje é ácido e ainda continuarem o que ele tem em termos abençoados com o mundo o que isso nos destaca e nos remete mesmo que quando é por graça é independente do lugar ou tipo de pessoa é simplesmente e somente a graça podemos habitar no meio da superstição da idolatria como uma pequena criança como a criada de namã criada nos costumes assim como namier também que eu sempre sinto aqui colocado inserido desde novo naquele contexto meus irmãos ainda assim ser testemunhas fiéis de Deus e de seu Cristo não nos desesperemos com a alma de ninguém simplesmente porque a sorte é colocada em uma posição despavorável vou compartilhar meu testemunho com algo que ocorreu eu tenho na minha consequência da minha vida antiga da minha vida ímpia eu tenho um filho de quando eu era novo crio esse filho eu ajudo no que eu posso estará comigo assim se Deus permitir um futuro próximo mas foi utilizado contra mim que essa criança seria criada doutrinada ensinada em princípios católicos romanos como uma tentativa de me atingir como uma tentativa de me desestabilizar irmão sabe qual foi a minha resposta não tem problema não tem problema por que eu disse isso é louco como assim você não vai se preocupar com a criação do seu filho da tela aonde estão inserindo ele com as coisas que vão colocar na sua mente porque eu olho para o texto como essa mulher sendo feliz e eu sei que é pela graça que eu sei da onde ouvir e como ele me resaltou eu sou o próprio exemplo disso meus irmãos eu fui inserido num lar espírita com princípios de Allan Kardec Chico Xavier e por aí vai e sou eu aqui hoje pregando meus irmãos sabe por que é pela graça e a graça atinge os meios mais os lugares mais que nós a graça atinge um índio que está no meio do nada é a graça e o que eu confio é as minhas orações eu deposito a minha angústia e os meus desejos em Cristo e muitas das vezes eu chego em Cristo e digo Senhor tenha misericórdia do meu filho tenha misericórdia dos meus pais tenha misericórdia dos meus irmãos alguns podem dizer mas eles estão lá no meio da macumba eles estão lá no meio do catolicismo alorando ídolos não importa porque eu sei a quem é o circo eu sei que o vírus pra mim tem poder para romper essas barreiras é isso que eu creio e o que me causa espanto surpresa e me confirma isso é a situação desta mulher uma mulher menos provável uma mulher totalmente movida pela fé uma mulher cananéia não é sobre o lugar irmãos é pela graça ela disse ainda a Jesus minha filha está severamente endemoniada ela tinha visto a sua filha querida irritada como um demônio e incapaz de aliviá-la o sofrimento em si da filha o que este demônio estava levando ela a fazer não é registrado nós podemos pegar em evangelhos paralelos alguns sinais somar isso ao contexto local aos deuses adorados ali e deduzir sim o que era que este demônio estava levando esta filha a fazer minha filha está severamente endemoniada ela tinha visto a sua filha irritada pelo demônio incapaz de ajudar a visão que a mulher havia tido da situação fez com que ela entendesse a real situação depravada da sua filha Marcos aqui informa que este demônio é imundo e aqui começa um esclarecimento sobre uma possível causa uma possível conduta porque estar endemoniado semana passada abordamos esse texto e era o espírito também e imundo então irmãos Marcos capítulo 7 verso 25 diz que tipo de demônio é esse olha só 7 e 25 que fala logo que ouviu falar dele certa mulher cuja vez estava com o espírito imundo veio e lançou seus pés irmãos somado a todo este cenário somado a todo esse contexto por isso que é importante meus irmãos quando você ler a bíblia é necessário você estudar o plano de fundo você entender o que é aquela região você entender o que acontecia ali quais eram os deuses adorados quem era o império que governava aquele lugar irmão somado a tudo isso somado a palavra que o evangelista Marcos utiliza a cátartos no grego que significa impuro sujo imundo mas não era apenas a possessão que é algo terrível para o medido aqui no texto é utilizado a palavra kaktos kaktos significa horrivelmente muito severamente significa algo muito acentuado então essa filha da mulher cirofinícia da mulher cananeia ela não estava possessa ela estava horrivelmente possessa por que? por um espírito imundo o que o espírito imundo faz? Romanos capítulo 1 verso 24 a mesma palavra utilizada por Paulo no grego a cátartos impurezas por isso Deus entregou a impureza sexual seguindo segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação dos seus corpos entre si eu falei na introdução sobre uma deusa chamada Astaroth qual era a forma de cultuar essa deusa? prostituição imoralidade qual é o espírito que está nessa jovem? um espírito imundo o que será que ela fazia? não era só possessão era horrivelmente possessa com certeza eu não tenho dúvidas que essa mãe olhava para a condição da sua filha pela fé que Deus entrega a esta mulher ela cai em si porque entenda até que se prove o contrário até que se haja o entendimento daquela prática para um povo natural dali é a mesma coisa que se chegar em uma tribo canibal e falar comer gente é errado não vai entender por que? é natural dali essa mulher estava ali estimei a sua filha possessa por um demônio em uma região que adorava Astaroth com espírito imundo horrivelmente possessa por isso a sua mãe de uma hora para a outra olha para a situação da sua filha e sente uma tristeza mas o princípio do arrependimento ela tem visão do pecado tem indícios aqui no texto que ela sentia tristeza pelo pecado e ela vai até Jesus Cristo e diz o que está acontecendo tem misericórdia de mim irmãos a situação aqui estava agravada eu nem quero pensar nas coisas que esta filha fazia controlada por um demônio aí você ainda mais uma prova bíblica para os irmãos você ainda acha que endemoniado é aquele que fica virando a mãozinha e passando por entrevista onde entrega até o currículo questionando antes de o que onde você está antes de o que demônio leva você a fazer coisas imundas demônio leva você para vícios demônio leva para vocês a prisões centrais para prostíbulos bebedeias jogos é isso que o demônio faz o demônio quer ver o ser humano cada vez mais afrontando a Deus porque o ser humano foi feito para glorificar o mundo Ele foi feito reto no Éden justo no Éden porém o pecado contaminou isso a um prato cheio para Satanás o príncipe dessa era não os amodeis ao padrão deste mundo esse é o culto racional sacrifício vivo o que o demônio quer? que não seja o sacrifício que vocês não ofereçam um culto racional mas ainda assim essa mulher trouxe o problema a Cristo e este problema veja bem ensinou essa mulher a orar sem ela ela poderia ter vivido e morrido em ignorância se não fosse um problema na sua filha descuidada e nunca ter visto Jesus porque qual foi o motivo? claro a fé mas houve algo que levou ela até Cristo e o motivo era este problema na sua filha esta situação levou essa mulher a orar ensinou ela a orar e levou ela até os pés de Cristo certamente foi bom para ela que ela estivesse aflita nossa é como se é duro meu irmão sabe de uma coisa determinadas pessoas e geralmente isso é um meio de graça e esse meio de graça às vezes se chama doença esse meio de graça às vezes se chama dureza da vida coisas que acontecem circunstâncias impostas sobre nós para que nós possamos recorrer a Cristo para que a nossa proximidade com Deus para que o nosso relacionamento se torne estreito de que forma? entregando flores situações agravantes doenças perda de familiares vai estreitar o seu relacionamento é o que está acontecendo no texto não há nada que mostre a nossa ignorância meus irmãos tanto quanto a nossa impaciência sobre os problemas as provações destinam-se a nos afastar do mundo para nos enviar da Bíblia para nos colocar de joelhos irmãos quer ver uma pessoa buscar a Deus coloca ela enferma numa cama para você ver se ela não vai ser o último recurso dela que toda aquela gana aquela condição que ela tinha pelo mundo se não vai embora quando a pessoa perde todas as suas esperanças ela só fica com Deus claro que eu estou dizendo de uma pessoa e até mesmo alguns índios que negociam e fazem barganha em momentos difíceis para saírem daquela situação se você já deu a jornada para o inferno de João Cunha o senhor mal você vai entender isso que eu estou falando verso 23 meu amado diante de tudo isso diante de todas essas palavras o que você esperaria Jesus antes de ler aqui o que você esperaria atendeu olha o que acontece mas Jesus não lhe respondeu falaram então seus discípulos se aproximaram dele e pediram manda embora pois vem gritando atrás de nós o importúnio dessa mulher os seus gritos a situação dela era tão extrema que ela vinha gritando atrás de Jesus Jesus então não responde nenhuma palavra Jesus permanece em silêncio e os discípulos olhando para aquela situação e pensando não mentirão que é nada que se amou manda embora manda embora manda embora que está atrapalhando nossa vida primeira coisa que eu gostaria que você analisasse o silêncio de Jesus o silêncio este silêncio não tinha absolutamente nada a ver com Jesus porque nós esperamos o que? que ele venha e atenda havia um padrão constante em seu ministério terreno e analisando os evangelhos sabemos que sempre que alguém buscava sua ajuda ele interrompia o que estava fazendo e atendia a necessidade da pessoa agora está tendo aqui uma situação um pouco diferente ele fica quieto e não atende prontamente no entanto parece pelo menos a primeira vista do texto que Jesus ignorou talvez você já tenha nem esse pensado Jesus ignorou ela se você ler mais você fala Jesus chingou ela calma escuro o coração Jesus estava testando a fé dessa mulher através da criação de uma série de barreiras Jesus estava testando a fé dessa mulher colocando barreiras grande fé não desiste meu irmão não é dissuadida por obstáculos reprocessos ou decepções fé genuína não desiste algumas pessoas tem de lutar contra as fortes dúvidas antes que venham a confiar plenamente em Cristo muitas vezes são admitidas pessoas dentro da igreja no seio da igreja se você tenta dar certeza da salvação ela vai falar não por que? sou pecador ainda pode ser que a fé dessa pessoa não tenha atingido a um nível aonde ela possa realmente confiar crer se entregar mas não significa ela não tenha fé e muitas pessoas se encontram nesse quadro meus irmãos algumas pessoas tem de lutar com isso e esta mulher no entanto teve barreiras colocadas em seu caminho pelo próprio Senhor ela vem naquele ímpico ela vem na necessidade ela diz que ele é o Messias o filho de Davi ela pode pensar na situação da sua vida Jesus já pensou? Jesus chegava no médico doutor me ajuda eu estou morrendo me ajuda a única coisa a única coisa em jogo aqui é a fé que Jesus Cristo estava testando colocando essas barreiras manda embora às vezes a resposta mais difícil de aceitar irmãos é nenhuma resposta às vezes queremos tanto uma resposta só que a pessoa permanece em silêncio e isso nos corrói porque somos imediatistas é mesmo quando é chegada para a mulher e a mulher o que que tem? isso está meio estranho ou às vezes fica em silêncio já passou por isso de casa isso corrói a gente imagina a situação dessa mulher rindo dentro de Jesus com problema tamanho deste a sua filha lá cometendo os piores atos possíveis mais surdos possíveis e ela vê que aquilo é totalmente errado movida pela sua frente Jesus fica quieto nenhuma resposta em tudo e é essa é isso que essa mulher recebeu de Jesus o silêncio os discípulos aparentemente interpretando que Jesus ignorou a mulher com um sinal de desinteresse pensaram Jesus não está interessado nela que queriam que ela fosse embora irmãos foi com o maior silêncio de Jesus os maiores eram os gritos dessa mulher eu imagino essa mulher gritando a ponto de ficar roda eu imagino essa mulher atrás de Jesus Cristo de uma maneira desenfreada a ponto dos discípulos pensarem está incomodando de alguém tira essa mulher daqui mas Jesus não fez nada sem amor e nada sem um propósito divino se ele está em silêncio é porque existe um propósito divino nessa atitude de Cristo ele teve o suficiente de superficialidade de muitas pessoas que seguiram ele muitas pessoas que egoisticamente conseguiram aquilo que queriam e logo depois o deixaram e os discípulos estavam com ele vendo isso ele atendia muitos e muitos não permaneciam porque eram egoístas e não estavam agindo seguindo a Cristo pela fé mas sim pelos desejos mas ele desejava mais do que testar a fé dessa mulher ele colocou barreiras mas não para mantê-la longe sabe por que ele não colocou barreiras meus irmãos para atrair cada vez mais perto irmãos ele também aproveitou a ocasião para mostrar aos discípulos o valor de uma fé persistente e se vocês voltarem um pouco qual é o episódio que eu falei na minha introdução Pedro sobre a água andando sobre a água vejam na sua bíblia 14 verso 31 Pedro aquele que seria o líder imediatamente Jesus estendendo sua mão segurou porque ele estava fundando e disse ó vós vós perceba ele fala para os discípulos vós de pequena fé por que tu duvidaste veja então logo nesta cena aparece uma oportunidade para Jesus mostrar a eles o que é uma fé verdadeira uma fé robusta uma fé confiante uma fé que não desiste que quem é o personagem é a mulher que é na neve e ele mostra então o silêncio dele não é para deixar ela mais longe o silêncio dele é para trazê-la para mais perto e ao mesmo tempo ensinar aos discípulos veja quando eu permaneço calado é aí que você deve insistir em oração quando eu permaneço calado quando você não tem resposta é aí que você tem que se esforçar mais quando eu permaneço calado quando eu não tenho resposta é aí que você tem que se apanhar na palavra de Deus confiar ainda mais verso 24 e apenas para que você entenda um pouco melhor você lembra do episódio do jovem rico lembra o diálogo entre o jovem rico Jesus colocou obstáculos no jovem rico ou não lembra o que você tem o que ele estava fazendo ali testando a fé desse jovem porém a fé dele ultrapassou os obstáculos irmãos entendo uma coisa a fé verdadeira persiste a fé verdadeira rompe as barreiras arranca a touca no peito permanece sabe por que? não por força sua porque você sabe muito bem quem você tem Cristo você sabe muito bem quem é o seu Senhor e que ele é poderoso e é a única fonte dos milagres para a sua vida e milagre que eu digo meu irmão o principal milagre que devemos querer é a santificação é o maior ato a pureza dos nossos atos a vida piedosa ele é o único então não desiste irmão quando você cair saiba que a sua fé tem total potência para te levantar saiba que a sua fé tem potência em Cristo para te mover te lançar à frente uma fé genuína não desiste Pedro não desistiu tentou mas conseguiu? não continua vai atravando 24 ele respondeu eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel agora os discípulos certamente falaram querendo essa mulher vai embora não está dando atenção para ela eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel o que devemos inferir dessa declaração meus amados irmãos Jesus não estava dizendo que exerceria seu poder apenas dentro dos limites de Israel o que ele estava dizendo era isso fui enviado por Deus a determinado lugar em determinado momento para desempenhar determinada tarefa Jesus está aqui dizendo eu tenho que obedecer aos propósitos ao pacto de redenção que o Pai estabeleceu eu preciso sim saber que existe um lugar existe um momento e existe a tarefa por isso que ele diz eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel ele está falando sobre o objetivo do seu ministério naquele momento porque sabemos que a difusão do evangelho aconteceu após o derramar do Espírito Santo em Atos foi aí onde teve o primeiro mate aqui com quem? Estevão Estevão morreu o evangelho abriu quebrou fronteiras ultrapassou e aí os gentios começaram acesso mas neste momento inloco Jesus Cristo tinha objetivo tinha tempo eu vim apenas as ovelhas perdidas de Israel qualquer que seja o efeito da resposta de Jesus sobre os ouvintes deve ter sido um golpe doloroso para a mulher ela recebeu de certa forma uma negativa de Jesus mais uma parede então o primeiro silêncio depois vem essa resposta a maioria das pessoas seria indignado e falado isso é o amor de Deus isso eu venho aqui aflita eu venho com meus problemas e é assim que a sua religião me trata eu conheço olha um mar de pessoas que nessa situação responderia dessa forma esse é o amor de Deus por quê? porque tem uma imagem de Cristo como se ele fosse um guru da fé eu peço que você me dá se você não dá logo você não me ama se você não me ama essa religião não presta olha a resposta dele eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel como ela reagiu a isso? essa mulher não tinha nem olha só não tinha nenhum ressentimento ou amargura só um grande amor por quem pela sua filha ela sabia que Jesus era a única esperança que ela tinha a quem recorrer é como se ela tivesse a convicção de Pedro em João 6 68 João 6 68 a convicção de Pedro quando Jesus diz que só pode vir a ele aqueles a qual ele atrai o pai o atrai e alguns discípulos começaram a ir embora a deixá-lo e ele vira para os discípulos e diz vocês não querem ir também? olha a resposta de Pedro e o irmão Pedro respondeu senhor para quem iremos tu tens as palavras de vida e permaneceu essa mulher recebe a mesma o mesmo peso de resposta e vocês não vão embora também? eu só vim eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel como Pedro reagiu para onde eu irei se só tu tens as palavras de Israel como essa mulher reagiu você vai ver no verso 25 acompanhe comigo depois do silêncio depois dessas duras palavras a mulher veio adorou de joelhos e disse senhor ajude-me ela não desistiu ela continuou essa palavra que adorou é do grego proskno adorar uma divindade venerar que significa literalmente prostrar-se e é frequentemente traduzido presta atenção como adoração sabe o que é uma adoração verdadeira meu irmão é você permanecer sem ser atendido recebendo não de Cristo não de Deus e mesmo assim continuar porque você sabe que o senhor é o único que contém palavras de vida eterna essa mulher adorou de joelhos e disse senhor ajuda-me ela está trazendo aqui irmãos uma atitude de humildade um ato de humildade atirou-se aos pés de Jesus e pediu com maior desespero senhor ajude-me Jesus havia acabado de dizer que ela não estava no escopo da sua missão correto? ela não estava ali naquele momento no escopo da missão de Cristo no objetivo mas mesmo assim ela fez o que? muitas pessoas me perguntam André se você não for um eleito de Deus e se você não estiver no escopo de salvação de Deus se chegar no grande dia você ser um daqueles de Mateus 7 sabe o que eu respondo a Maria das vezes que isso não muda o fato de eu permanecer adornando ele isso não muda o fato de eu permanecer buscando ele e enterrando a minha vida de qualquer forma na busca incessante por Jesus Cristo o ponto chave nem se você é eleito ou não mas o ponto chave é como você permanece agindo perante todos os problemas ser eleito talvez soe como muito fatalista muito conclusivo porém o eleito ele demonstra marcas de uma eleição marcas de uma vida como desta mulher que recebe não recebe silêncio passa por dificuldades mas permanece irmãos verso 26 ele respondeu olha só irmãos mais uma não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos aos cães Jesus xingou xingou ela é isso não não antigamente em Israel uma das piores formas de insultar alguém era chamá-lo de cachorro os comentaristas indicam que Jesus falava aqui sobre cachorrinhos isso é pequenos cães criados com destimação não cães selvagens então existiam duas formas os cães selvagens eram aqueles chacais que ficavam fora das paredes de Jerusalém das cidades porque fora das cidades os judeus jogavam todos os excrementos dos sacrifícios todas as carniças toda a sujeira e esses cães como os vira-latas iam lá cruçavam o lixo comiam carniça um gentil era tido para um judeu como um cão um impuro que toca na carniça que come de fundo porém o que Jesus Cristo está querendo dizer aqui não é esse chacal não é esse ser imundo mas sim pelo contexto da sua fala porque ele introduz aqui um cenário como de uma família uma mesa de as pessoas comendo e algumas migalhas caindo no chão então cachorrinhos em volta animais de estimação então é este sentido que Jesus Cristo está trazendo para essa mulher ou seja existem aqueles que se aceitam na mesa e existem aqueles que comem da migalha dos que se comem na mesa mas o que é comer uma migalha de Cristo lembra quando ele elogia o centurião muitos virão do ocidente e do oriente e se sentarão na mesa de Abraão ou seja sim existem muitos cachorrinhos que comerão dessas migalhas que sobram de Cristo e serão parte integrante da família veja o que ele diz não recebe tirar o pão dos filhos objetivo ministerial fogo ministerial e lançados aqueles que virão segundamente posteriormente os cachorrinhos e o cenário como eu disse é de uma refeição familiar crianças sentadas na mesa ficam cãezinhos andando ao redor ele disse com razão que não seria justo se os pais tomassem o alimento destinado às crianças e oferecesse aos cães mas independente do nosso olhar sobre o ocorrido o fato é que Jesus chamou a mulher de cachorrinho aí eu te pergunto o que você prefere ser um índio lançado ao fogo ou um cachorrinho que vai para o céu é simples a resposta irmãos temos que entender que os apóstolos o povo de Israel tinha promessas sobre eles algo precisava acontecer para que as promessas as profecias se cumprissem com o objetivo com o foco não que os gentios cassem de fora mas um momento inlócuo o objetivo ministerial de Cristo era para com o povo de Israel é isso que temos que entender e o verso 27 disse ela porém olha só a atitude dessa mulher depois de ser chamada de cachorrinho olha o que ela disse disse ela porém sim senhor mas até os cachorrinhos comem das brigadas que caem da mesa dos seus donos ela não se intimidou ela continuou e um flash incrível de visão ela deu uma resposta com aquilo que Jesus utilizou de ilustração ela sabia que era pecadora indigna de qualquer coisa que ele tinha para oferecer disposta a admitir que era menos merecedora do que os judeus ela estava disposta a ser assumida como um cachorrinho não era isso que ia impedir ela de se aproximar de Cristo e querendo não era isso ao fazendo ao dar essa resposta a mulher ela demonstrou uma completa veja bem ausência de orgulho qualquer orgulhoso aqui cachorrinho que que você pensa que é de aí para a senhora de Jesus o que que ela faz sim o senhor tem razão só um cachorrinho mas até os cachorrinhos comem nas lugares que caem na mesa ela demonstra uma completa ausência de orgulho autoconfiança auto justiça sabe o que que ela apresenta aqui irmãos que muitas pessoas não sabem o que que é uma palavra chamada mansidão mansidão é aquele que fica não é esse que é o manso o manso é aquele que é afrontado é aquele que é xingado é aquele que é diminuído pelas pessoas e mesmo assim ele permanece com uma atitude humilde uma atitude ensinável uma atitude disposta a se desprender de si mesmo para servir ao outro isso que é mansidão irmão quem que apresenta essa mulher mansidão ausência de orgulho de autoconfiança de auto justiça ela estava disposta a se contentar com as migalhas tem gente que vira para Jesus se não for o manjar eu não quero os mimados se não for aquele terminho de natal eu não quero nada essa mulher está se contentando com as migalhas que caem da mesa uma pequena sogra do grande poder de Jesus Cristo para essa mulher ela sabia e tinha tendo certeza poderia curar a sua filha irmão saiba que o imenso poder de Jesus uma pequena migalha pode salvar a sua alma pode salvar a sua alma o poder de Cristo é tão grande ele é tão poderoso ele é tão senhor que até mesmo as migalhas de Cristo salvam almas e as pessoas não entendem isso as pessoas querem posições querem status querem poder essa mulher ao contrário ela sabia muito bem que uma migalha de Cristo poderia salvar a sua filha e isso era tudo era tudo que ela tinha pedido embora a missão prioritária de Jesus foi para russo Deus as migalhas do evangelho de fato caíram na mesa e alimentaram os gentios humildes que ansiavam o bom da vida os judeus irmãos estavam na mesa certamente sentarão na mesa mas através dessas migalhas que caíram na mesa dos judeus estamos aqui estamos aqui nós já vimos que a mulher sabia quem Jesus era ela sabia que ele era o senhor e o filho de Davi isto é o Messias ela sabia disso porém o fato igualmente importante é que ela sabia quem ela era veja mais uma vez os evangelhos nos ensinando quando uma pessoa é tocada pela fé Deus regenera a pessoa a primeira disposição é eu sei quem eu sou o centurião disse o que? eu sou digno de receber na minha casa Pedro no milagre dos peixes o que ele fez? se prostou eu sou pecador essa mulher sabe muito bem quem ela é mesmo sendo chamada de cachorrinho irmãos e ela está demonstrando uma atitude realmente de uma pessoa penitente meus irmãos é por isso que quando Jesus comparou algum cãozinho não houve protesto em suma a mulher não havia se aproximado com um senso de merecimento ela não estava ali porque eu mereço eu quero porque eu fiz isso não ela está sendo nula em si mesma total semelhidão total disposição de se entregar isso nos traz o cumprimento de um dos mandamentos não comissarás a casa do teu próximo sabe por que irmãos? êxodo 20 e 17 quando comissamos aquilo que pertence a outra pessoa e ela poderia ter feito isso por que que os judeus são melhores do que eu? por que que eles recebem o melhor e eu tenho que receber a catedralha? por que? conhece gente assim? ela estaria a se agir se dessa forma estaria comissando o teu próximo meus irmãos ela não é uma justa quando comissamos aquilo que pertence a outra pessoa estamos dizendo o senhor não é justo o senhor deu aquele indivíduo que deveria ter dado a mim eu mereço aquilo tanto quanto ele o senhor me roubou aquilo que mereço é por isso que a pessoa olha para a mulher do próximo e deseja cobiça automaticamente ele está dizendo o que para Deus? olha a mulher que você me deu ela não é tão boa quanto aquele por que que ele recebeu algo melhor do que eu recebi? aí quando eu comi o seu emprego da pessoa eu estou falando para Deus o senhor está errado nos seus decretos aquilo que você deu para ele na verdade o senhor teria que ter dado para mim isso demonstra uma atitude totalmente carnal não cumpre os mandamentos de Deus aquilo que você tem meu irmão é aquilo que Deus quis te dar se é ligada ou não isso depende de Deus e da sua soberana vontade se você é crente realmente você aceita você se prostra e você sabe que você merece até mesmo coisa pior porque você é manso e porque você não cobiça o que é do próximo esse é o décimo mandamento se você não cobiça dessa forma está aí cobiçado no entanto não havia qualquer senso de merecimento no coração da mulher ela não se aproximou de Jesus ressentida exigindo a ajuda dele como se fosse uma obrigação ela sabia que não tinha direito em seu auxílio ela sabia disso além disso reconhecia que era um cachorrinho e afirmou estar apenas esperando algumas ligadas saírem perto dela é como se ela dissesse eu sei que eu sou um cachorrinho eu sei que eu sou um ser desprezível eu sei que o pecado habita em mim mas tem misericórdia de mim e mesmo que o senhor me dê um pouquinho eu sei que esse pouquinho nas suas mãos é muito mas muito mas muito suficiente pra mim ainda mais quando eu comparo com quem eu sou o rei o desprezível o cachorrinho por isso que o evangelho que tem as pessoas que tem pregado por aí não tem encaixe na bíblia aonde coloca o homem como sendo vencedor se chama de cachorro meu irmão se arruma a briga se você fala que ele é pecador eu não digo eu sou mais que vencedor em Cristo não sou pecador não ah é primeiro o senhor então está errado irmão de um homem é errado o senhor não é enganado dizendo que nós ficamos contra os dias em todo momento de um homem é errado se é um cachorro acho que eu sou é um labutre um que te é porém eu sei que isso e que fique claro exalta as promessas e o poder daquele que oferece as migalhas Cristo é exaltado e glorificado nas nossas deficiências é isso que temos que entender e se somos salvos é pelas obras de Cristo não pelas minhas eu sou um cachorro qual a atitude da mulher 28 e último Jesus respondeu veja que a atitude dela é algo que nós devemos olhar e devemos pensar será que eu tenho por que olha o que Jesus disse mulher grande é a sua fé seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada Jesus encontrou fé na mulher cananeia sim a cachorrinha encontrou e não era pouca fé não era muita fé grande é a sua fé os olhos os olhos haviam sido abertos para conhecê-lo e crer nele por este motivo ele atendeu ao seu pedido essa mulher era um exemplo de como um cristão deveria ser falamos do centurião mas agora eu falo para você da mulher cananeia é um exemplo de cristão é um exemplo de pé todos nós somos tentados vez a outra a achar que Deus nos deve um pouco mais do que já nos concedeu e que nós somos merecedores e o Senhor por que só isso aí vem aquele sentimento de auto-comiseração oh Senhor é muito pouco para mim olha só isso irmãos ou você crê em Cristo ou você não crê ou você se contenta com a migalha que você recebeu e agradeça aí você deve questionar que tipo de fé que eu tenho somos tentados constantemente a achar que Deus é pouco somos tentados a começar o que é nos doos sabe por que? o senso de merecimento o ar de dentro de nós achamos que somos merecedores aí quando vemos uma pessoa que tem algo um pouquinho mais do que eu logo vira porque ele tem e eu não tenho porque ele faz ele não faz e eu tenho o que fazer tudo isso é senso de merecimento e falta de mansidão o que não é apresentado como uma fé realmente bíblica irmãos este pensamento é fatal é fatal o único médico que temos diante de Deus um Deus santo sabe qual é o único médico que temos diante dele? o demérito a única coisa que temos diante dele é demérito as nossas obras de justiça de justiça são como trapos de imundícia irmãos se você nunca pegou o sentido desse trapos de imundícia naquela época naquele contexto sabe o que significa? o pano que as mulheres utilizavam no período menstrual é isso que o profeta está aí tratando será que se diga? então aquilo é as suas obras de justiça qual é o seu mérito diante de Deus? qual é o seu mérito? o que te faz pensar que tem méritos e merecimentos diante de Deus? o quanto você ora? o quanto você busca? o quanto você ajuda os órgãos e as ruvas? o número de marmitas que você entregou na praça? o número de casas que você construiu no Jardim do Analto? é isso que faz você pensar que você é merecedor de algo? mas a única esperança de estar diante de um Deus santo e justo é se antes suplicarmos por sua graça e misericórdia pois é somente por meio delas que podemos entrar no fim somente a graça após a colocação de uma barreira de silêncio e em seguida uma dupla barreira de aparente rejeição Jesus ouviu o que ela queria sua busca de coração não iria desistir como Abraão ela cresceu mais forte na fé através de testes de Deus e como Jacó lutando com o anjo ela cumpriu a promessa de Jeremias Jeremias capítulo 29 verso 13 a busca de todo o coração é apresentado nesta mulher veja bem Jeremias 29 13 vocês me procurarão e me acharão quando? quando? quando me procurarem de todo o coração e procurar de todo o coração é se esvaziar de todo o orgulho e uma atitude humilde e uma atitude de demérito perante a graça que é o único mérito Cristo é o único mérito e é isso que temos que entender a mulher sua fé é grande ó mulher ele diz olha as palavras de Jesus ó mulher a sua fé é grande sem ter ouvido o sermão da montanha ela vem humilde triste mansa e buscando de coração o reino de Deus sem ouvir sem estar sentada lá no sermão da montanha irmãos ela exibiu uma atitude de um verdadeiro crente vigorosamente insistindo no reino se esforçando lutando lutando para entrar o reino de Deus é conquistado a força que tipo de força? isso é obras? méritos? não é colocar as barreiras diante de você e ultrapassá-las porque você sabe que quem está lá no final é o galo doador é aquele que entregará sua coroa é aquele que te entregará um corpo glorificado e não é barreira nenhuma que vai te impedir não meu irmão você vai você avança porque o reino de Deus é conquistado no esforço é tomado a força é isso que quer dizer na passagem por causa de sua grande fé para encerrar Jesus atendeu seu desejo e sua filha foi curada de uma vez só imediatamente como o esponjo observou o Senhor da Glória rendeu-se o Senhor da Glória rendeu-se a fé da mulher ela ficava perguntando até que ela recebeu procurando até encontrar e batendo até que lhe foi aberto ela sem estar no segundo a montanha cumpriu o que Jesus disse em Mateus 7 verso 7 e eu encerro com essas palavras diante deste milagre que nos ensina que nos alimenta e que nos encoraja desce e lhe será dado ela pediu busque e encontrarão ela buscou e encontrou bata-me a porta ele será aberta e ela permaneceu batendo irmãos eu nós não temos motivos para cessar de orar nós não temos motivos para parar de buscar nós temos que continuar batendo e batendo e batendo porque isso é uma característica da fé que Deus te abençoe amém meu irmão que a fé desta mulher que a atitude que elas dê possa representar e muito para você e para sua vida amém fique de pé vamos orar e eu vou despedir os irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Senhor nosso Deus obrigado pela tua santa palavra obrigado Senhor Deus pelos evangelhos obrigado Senhor Deus pela ação gloriosa de Cristo que nos exorda que nos mostra o que é verdadeiro que nos estabelece limites que coloca barreiras para que a nossa fé seja fortificada fortalecida e assim possamos glorificar ainda mais o teu nome nos dê força Senhor nos dê ímpeto nos dê coragem Pai de amor mas principalmente nos torne pessoas humildes pessoas mansas que olham para o pecado e realmente odeiam ele não querem ele porque isso afronta o Senhor que é santo Pai nos ajude que essa mulher Pai de amor aqui relatada nos evangelhos possa ser a nossa disposição que o Senhor nos alimente que o Senhor nos guarde que o Senhor nos abençoe ó Deus e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja esteja com todos nós assim oramos em nome de Jesus Amém Deus te abençoe meu amado irmão dê aí um breve cumprimento e uma boa semana para todos nós Amém